E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Vou filmar um lote de cerca de 37 novilhas girolando meio-sangue, todas produtos de FIV, todas registradas, livro fechado, animais com prensa confirmada paparia agora em janeiro, aliás, fevereiro, março e abril, lá novilhada extremamente mansa, 100% recriada a pasto, e tá aí mais um grande lote à disposição para quem quer adquirir genética de ponta, olha aqui novilhada. Grande abraço pessoal!